Oi gente, eu sou a Lu Lamper e espero que esteja tudo bem com vocês. Na aula anterior nós fizemos essa máscara, tá? Muito bacana, né? Hoje nós vamos fazer essa aqui. Eu fiz apenas um ajuste em cima para colocar essa renda. Observe como ficou linda essa peça, tá? Eu vou fazer o tamanho G, que é o que eu uso, tá? Só que os moldes estão aqui na descrição do vídeo, em PDF, tamanhos G e M, ok? Quem já tem esses moldes aqui, que já tirou na outra, apenas reduz do molde um centímetro na parte de cima, tá? Mas se quiser só é imprimir também. E também nós temos o grupo Lu Lamper Moldes e a onde eu deixo as fotos com todas as medidas, mas no PDF tem todas as medidas também. Com as medidas, gente, vocês conseguem desenvolver esse molde, tá bom? O link também do grupo Arte Sem Limite está aqui embaixo, tá? Só é você acessar e pedir participação que eu aprovo. Muito obrigada aos meus seguidores e você que não está inscrito no meu canal, se inscreva. Tem muita coisa bacana, não deixe de se inscrever. Se lembre na hora, olha, eu amo as coisas que ela faz, eu vou me inscrever, tá? Eu fico muito feliz, tá? E peço a participação no grupo, tá? Me sigam no Instagram. Um grande beijo para vocês, muito obrigada por estar aqui e vamos começar a aula. Gente, na aula anterior eu fiz essa aqui, tá? Agora, eu mexi um pouquinho no molde para a gente fazer essa com a rendinha, que fica um detalhe maravilhoso, tá? Então, tem muita gente que pergunta, mas e para fazer o M, e para fazer... Gente, isso é muito simples, sabe? É quem quiser diminuir... Olha, aqui eu estou com G. Meu tamanho é G que eu faço. Só é ir diminuindo aqui na frente, nessa parte aqui na frente. Um centímetro, mede e vai marcando e corta. Quem quiser usar o elástico, que é aquele regulável, né? Para dar o nozinho, é muito simples também. Só é não fazer isso aqui. Ou aumenta na lateral, que é aqui, ó. Um centímetro e meio ou um centímetro, dependendo do rosto. Eu aconselho que, por exemplo, eu uso G. Normalmente as pessoas usam G. Só é pegar esse mesmo molde, não colocar o elástico e dobrar aqui um centímetro e o meio e inserir o elástico aqui, tá? Não vai ter alteração assim significativa em termos de... No estilo da máscara ou qualquer coisa assim. Só é fazer isso. Isso é muito simples, tá? Se quiser aumentar ou diminuir, é usar a parte frontal aqui, certo? E aqui eu uso essa parte, se quiser diminuir também, como é aumentar. Aqui, ó. Tá bom? Esse aqui, eu vou deixar... Tô deixando o molde G e o M também, o menor do que é esse. Ok? Para cortar do mesmo tamanho que tá em PDF. Então, para fazer essa, nós vamos precisar do molde, né? Já está aqui na descrição em PDF. Eu sempre deixo com todas as medidas, que é muito fácil até de desenvolver, né? Ou então, no grupo no lamper que eu tô deixando as fotos, com todas as medidas. Olha, pegar o molde, cortar do mesmo tamanho, tá? Corta duas principal e duas pro forro. Tá aqui. Eu coloquei essa minha talbinha de passar, gente, porque facilita, né? Como minha mesa é branca, fica mais difícil se eu for mostrar no branco. Olha, aqui eu peguei uma renda larguinha. Eu cortei aqui 29 centímetros, pra posicionar aqui, olha, essa renda. Como eu cortei, pra dar certinho, sabe essa parte aqui, ó, dessa curvinha, que tem o detalhe do bordado inglês? Você pega dessa curvinha pra cá, mede 1 centímetro, em toda essa parte, e depois corta os 29 centímetros. Tá? Essa minha renda aqui eu peguei mais larga, né? Porque eu não tinha mais fininha, né? E cortei, ó. Medi dessa curvinha aqui pra cá, 1 centímetro. Tá aqui, ó. Tá? Fiz isso em toda essa parte, cortei, ok? Elástico. Tô usando o número 6, eu vou fazer esse elástico presinho, tá? 12 centímetros, duas peças. Agora, o procedimento é o mesmo que eu fiz no anterior, mas, né, tem muita gente que não viu a anterior, vamos lá. pegar direito com direito, olha, direito com direito, vou passar uma costurinha, pezinho de máquina aqui. Isso aqui eu vou fazer nas duas peças, tá? Mesmo procedimento. Passei o pezinho de máquina, aí eu vou juntar essas duas, essa pence aqui, né, as duas partes, e vou passar também aqui um pezinho de máquina. Essa pontinha, gente, sempre fica, porque não tem como ficar assim, senão, quando eu faço um pezinho de máquina, desencontra, tá? Aí depois só é cortar, depois só é cortar essa pontinha. Então, faz isso. Um pezinho de máquina aqui, e outro aqui, tá? Depois que eu fiz o pezinho de máquina, eu gosto de rebater a costura. Quem não quiser, não tem necessidade. Eu vou fazer isso, olha. Dobro, e vou rebater a costura, como eu fiz nessa aqui, ó. Tá? Tá? Faço bem rente, rebatendo, tá? Vou fazer isso nas duas peças, ok? Então, gente, olha. Fiz a costura do meio, peguei as costuras da pence, passei pra cá, pra esse lado, olha, aqui é a costurinha, pro lado da frente, e passei uma costurinha. Como eu falei, essa costurinha aqui por cima é opcional, quem não quiser, só passa ferro. Agora, olha esse excessozinho que fica, essa pontinha que eu falei pra vocês, só é cortar. Isso foi feito nas duas peças, tá? Agora, nós vamos fazer isso. Vamos medir dessa base aqui, olha, aqui, pra cá, um centímetro. Fazer isso dos dois lados. e medir dessa base pra cá, um centímetro. E dessa aqui, essa pontinha pra cá, um centímetro também. Tá? Pronto. Fazer aqui e nessa aqui também, do outro lado. Só nessa peça aqui, tá? Essa... Aí nós vamos fazer isso. vamos posicionar os elásticos, né? Mas primeiro, vamos posicionar a renda, tá? Observe como é que eu vou fazer. Olha, eu sempre coloco essas... Essas costurinhas aqui, um pro lado, outra pra outro, quando eu for juntar as duas peças, né? Que eu tenho falado bastante pra vocês pra ficar o encaixe perfeito. Olha, essa costurinha tá pra esse lado e essa aqui tá pro outro lado, tá? O que que eu vou fazer? Com essa... Com esse bordado inglês que eu tô. Eu quero que essa partezinha aqui, olha, isso é opcional, tá, gente? Eu tô fazendo do jeito que eu faço passando pra vocês. Essa parte aqui, eu encontro o meio. Olha, tá aqui. Eu... coloco essa curvinha com curvinha e encontro o meio. Aí, eu vou colocar o lado direito com direito do tecido. Como eu marquei aqui o meio, bem nessa curva aqui, eu marquei o meio. Aí, eu faço isso aqui, ó. Quem não tiver problema de fazer esses detalhes, achar, não, eu quero fazer, não faça. Comece a fazer desde o início. Isso eu tô ensinando do jeito que eu faço. Tá? Olha, aí eu vou fazendo isso, olha. Vou colocando aqui. aqui. Aonde eu marquei um centímetro é aonde eu vou parar com a costura dessa renda. Aí, eu faço isso aqui, ó. Eu venho com essa parte pra cá e prendo exatamente aqui aonde tem a marcação desse um centímetro. aqui, ó. Olha, eu vou fazer melhor aqui pra vocês, olha. Olha aqui do jeito que eu tô colocando. Pra quem for começar a fazer que não tiver esse detalhe, que não tiver importância, só é começar aqui, olha. Nessa pontinha da renda com essa pontinha da base da máscara e começar a costurar. Tá? Eu, como quero que fique com esse detalhe, né, aqui minha renda deu, meu bordado em guerra deu certinho, mas se não tivesse dado, eu ia parar aqui também, ó. Tá? Pra fazer a costura. Né? Olha. Por que, Lu, que tu não faz, não começa fazendo assim? Não, porque senão vai prender, tá? Quando eu for passar a costura da lateral, vai prender essa renda e quando virar, olha como é que vai ficar. Não tem como, tá? Tem que fazer a coisa bem feita, né? Então, eu vou fazer assim, olha. Que a minha, como deu certinho, eu marcando daqui pra cá, eu vou colocar essa pontinha com essa pontinha, olha, aqui, vou prender e agora sim eu vou começar aqui um pezinho de máquina, tá? Aí fica assim, ó. Observe, deixa eu mostrar aqui, olha como é que fica. Tá? Então, eu vou fazer isso. Aí eu vou fazer, vou colocar isso aqui, tá? Aí. Vou prender o elástico. Tô colocando da marcação de um centímetro pra dentro, tá, gente? Fazer isso na outra lateral também. depois que fez isso, né, eu vou passar uma costurinha antes de começar a juntar duas peças. Aí, só é juntar as duas peças. Junta essas duas peças, olha, aqui no meio, tá, onde eu comecei marcando, né? coloca marcação com marcação. Prende novamente. Aí, vem aqui pra parte de baixo. Coloca, olha, costurinha com costurinha, né? também. Ali eu falei marcação porque na renda tá marcado, tá? Então, eu coloquei marcação com a costurinha. Olha, fica assim. É simples, tá? Porque pra me explicar pra vocês entenderem, tem que ser assim, senão vocês não vão entender. Tá? Aí, eu vou costurar deixando uma abertura aqui na parte de baixo. Vou deixar uma abertura de quatro centímetros. Aqui eu deixo uma abertura de quatro centímetros e começo a costurar um pezinho de máquina com retrocesso a partir dessa marcação e termino aqui com retrocesso. Em toda a volta, aí eu já vai prendendo o elástico, já vai prendendo a renda, tá? E vai um pezinho de máquina, vai costurando. Ok? Então, vamos fazer isso. Gente, eu já prendi os elásticos nas laterais e coloquei o alfinete, os alfinetes pra prender a parte da renda, tá? Só até a metade, daqui eu já consigo fazer. Olha, mas eu falo sempre, cada um tem uma forma de costurar, né? De fazer suas peças, tá? Eu mostro o que eu faço, que é óbvio, né? Eu, por ser uma pessoa extremamente detalhista com tudo que eu faço, é assim que eu faço as peças, porque eu gosto, tá? Das coisas muito bem feitas. Então, aqui eu vou começar com o pezinho de máquina. Observe a pontinha, a parte da renda que fica assim, olha, nesse finalzinho aqui pra fora. E eu vou costurar com o pezinho de máquina, entendeu? Só que eu vou começar aqui da onde eu marquei, eu vou até colocar aqui, da onde eu marquei a abertura, né? Que é aqui, ó. Aqui e terminar aonde, na outra marcação. Então, vamos lá. Meu pezinho de máquina é 0,75, tá? É uma máquina doméstica, né? Então, foi feita a costura em toda a volta, né? Tá aqui a abertura, tá? Agora a gente faz isso, corta esse excesso, corta essas pontinhas da renda que ficou. Carta essas pontinhas, aqui um pouquinho também. Agora, vamos desvirar. Deixa eu só tirar um pouco do excesso aqui de cima da costura, porque isso aqui facilita pra definir bem a peça, né? Agora eu vou abrir bem assim, né? Eu vou passar bem a ferro. Depois que eu passar bem a ferro, deixa eu mostrar pra vocês, olha, gente, como é que fica esse cantinho aqui da renda. Por que que eu faço isso, olha? Tá? Porque se eu prendo, isso aqui vai ficar assim, ó, né? Então, por isso que eu faço dessa forma. Olha o outro lado, fica assim, ó. Ela fica em pezinha, que é o... que tem que ficar, que tem que ficar, tá? Aí eu vou passar bem, já vou fechando bem aqui a abertura, e vou passar uma costurinha rente em toda a volta, tá? E já vai fechando a abertura. E a máscara já vai estar pronta, ok? Então, ficou assim, observem, que peça linda que fica, tá? Aqui a renda, olha a parte de dentro. Pronto. Agora eu vou medir, tá? Pra ver quantos centímetros ficou a largura, tá? Olha, a largura aqui, ela dobradinha, ficou 13, então, 26 centímetros na largura do rosto. Tá? E a altura dessa pontinha pra cá, a parte do nariz, até a renda, ficou 15 centímetros. Tá? Até aqui, essa pontinha da renda. Ok? Então, eu vou colocar agora pra vocês verem como ficou, tá bom? Então, gente, olha que máscara linda que ficou. Super estilosa, né? Essa é uma máscara bem bacana mesmo. Tá bom? É muito fácil de fazer também. Então, obrigado pelo carinho de vocês, deixem seus comentários, se cuidem, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.